E aí pessoal de prejuízo Enfim de ação, hein? Olha, começou a tombar aqui na curva aqui, pessoal Foi arrastando até lá, pessoal Feio, hein, galera? Feio, hein? Foi feio, hein? Caramba! O tanto que arrastou, pessoal Chegada foi bruto, hein? BR-116, Minas Gerais Feio, 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 pessoal Só Jesus na causa, galera Só Jesus É um estrago, galera É um estrago Em todo sentido, pessoal Em todo sentido Em todos os sentidos, pessoal É uma cena Lamentável de se ver Aqui, né? Aqui, né? Tá quase, quase chegando Em Padre Paraíso, galera Aqui, pelo jeito também Do lado direito Do lado esquerdo É uma bagaçada de carga Caída pro asfalto Parece que aqui é de piso Mármore Itaúbina 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 O município Itaúbina Pessoal Itaúbina Será que eles começaram a mexer Naquela cratera lá Ou não? Vai saber, né? O tempo tá mudando pra chuva Vai saber, pessoal Pra lá Como é que tá Formando as nuvens Formando as nuvens De chuva, pessoal Aí fica mais Mais fresco Porque tá calor, hein? E fica mais perigoso também Que a rodovia Fica escorregadinha Pra fazer o L É fácil, fácil A pista fica escorregadinha, pessoal Fica perigosa Todo cuidado é pouco Eles fizeram bastante serviço E tampa o buraco Aqui pra cima, pessoal Até que Mas é o famoso Reimento, pessoal Nada melhor Do que o recapeamento Mas melhorou muito Melhorou muito Agora tem lá Em pedra azul, pessoal O acostamento Já foi embora Já Parte dele Já foi embora A chuva já levou A chuva já levou E aí A chuva já levou 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 E aí Olha a gambiarra, galera De celular, só no improviso É, galera, tá com cara de que vem chuva, hein Tá com cara de que vem chuva Olha o Papaléguas Olha o Papaléguas ali Do lado esquerdo Mas é isso aí, galera Que Deus abençoe a todos aí Qualquer novidade, nós voltamos por aí A novidade, vamos dar uma olhada ali Quando a gente estiver chegando aí Padre Paraíso Pra nós ver o que que eles fez Se fez, né Alguma coisa Porque daqui a pouco não vai ter mais BR lá, não Vai ter que construir uma ponte Passar de um lado pro outro Que o asfalto vai embora, pessoal Quer dizer, já foi embora, né Já tá meia faixa Daqui a pouco não vai ter nem a meia mais Tá ouvindo? Ponto dos volantes Mais ou menos isso Que tá a praca ali A praca já sumiu metade da praca Sumiu metade das letras É, galera, aí, ó Tá com cara de que vem água Ponto dos volantes Ponto dos volantes Ponto dos volantes Tem uns pés de manga que já tá florido A plantação de bananeira aí do lado direito Tem uns pés de manga que já tá florido E tem uns que já tem manga já E tem uns que agora que tá saindo a florada Mas é isso aí pessoal, Deus abençoe a todos aí Aí é só atualizar a data pessoal 29 de julho de 2023 29 de julho de 2023 Esquecendo da data 14 minutos pras 3 horas da tarde Pras 15 horas E aí 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 É isso mesmo galera Ponto dos volantes E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Um abraço aí pessoal, Deus abençoe